Agora eu tenho uma coisa muito importante para mostrar para vocês. Vocês lembram desse menininho que estava no programa Silvio Santos, fã do Raça Negra? Quatro! Não vem enganar a idade aqui, tá bom? Tá certo? Tem que falar a idade certa, tá bom? Você tem oito anos, não é isso? É! O que você canta? Vamos lá! Eu canto Raça Negra, danço meu livro! Você tem só um CD do Raça Negra? Só um? Dez! E isso quer dizer que você é fã do Raça Negra? Aham! Você gosta mais do Raça Negra ou do Gugu? Gosto do Raça Negra! Você gosta mais do Raça Negra ou do Silvio Santos? Raça Negra! Então, eu tenho a prova de que esse garoto sou eu, esse moleque chorão aí. Vem cá, chega mais. Eu não sei se vocês lembram, mas naquele dia eu ganhei um quadro de dois metros de altura e o outro quadro que era maior do que eu daquela época. Vou mostrar pra vocês aonde que eles estão agora. Eles estão lá, ó. Quase de dois metros de altura que eu ganhei do Grupo Raça Negra. Tenho eles até hoje, ainda sou muito fã dos caras. Eles são muito bons. E é esses outros, esse quadro aí, foi um quadro que eu ganhei autografado dos caras. Do grupo. Dá um close lá na minha fotinha. Ah lá, ah lá eu com 4 anos de idade. Tá vendo só? Tô falando que sou eu, vocês não tão acreditando. E ganhei também outro quadro. Ganhei dois quadros dele de um metro e meio. Ah lá, outro quadro. Eu ganhei também, não sei se vocês estão lembrados, desse CD aqui, ó. Que tá autografado. Luiz Antônio. Um abraço e sorte. Luiz Carlos. Ganhei também, esse Tantan. Quem me deu esse Tantan aqui, foi o Gabô. Ainda guardo com muito carinho. E ainda sou fofo, sou muito vandês. Obrigado, Silvio Sanz, por ter me levado naquele dia, naquele programa. Apesar de ter sacaneado muito. Tá bom? Apesar de ter sacaneado muito. 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 Legenda Adriana Zanotto